E aí, galera, Programa Ana Moral na área, adivinha onde eu tô, né? Mas, pô, o Aguinaldo entregou agora, foi gravar lá o logo, caramba. Bom, o Guga, veterano de Programa Ana Moral, vou mostrar pra vocês algumas novidades, mas só depois da abertura. Rola a abertura aí. Ah, moleque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Algumas coisas mudaram ao longo dos anos, né? Verdade. Meus cabelos brancos, o Guga. Um pouquinho, né? E a Frontier. Ó, se liga nessas imagens, o que não foi isso? Você vai passar? Vou. Se liga nessa aqui. 2012. Olha isso aqui em 2012. Essas mesmas figuras, dá uma olhada. Guga, Nissan nova no Barujá. É isso mesmo, nova loja. Tá linda, a loja é maravilhosa. O pessoal gosta, conhece a loja aqui de Nissan. Caraca, quanta mudança, hein, cara? É legal, verdade. É legal, obrigado. Seis anos, né? Seis anos. Muita coisa mudou na Nissan? Muita coisa mudou. Daquele tempo pra cá, foi feita a fábrica no Brasil. Isso é uma coisa muito legal. Tem o March, o Versa, o Kicks, agora é um novo produto nosso, que é o sucesso aí. Um campeão de vendas, talvez. Campeão. Agora, Marcio, foi campeão de vendas. O SUV mais vendido no Brasil. Muito legal. E é feito no Brasil, um projeto, desenho da Nissan mundial. Tá atualizadíssimo com o desenho da Nissan, mais moderno que tem. É feito no Brasil, é o sucesso de vendas, é o campeão de vendas. Então, bastante coisa. A Nissan tá vindo com tudo. Antes a gente tinha apenas a Livina. A fábrica era em São José dos Pinhais, mas meio agregado junto com a Renault. Agora foi feita essa fábrica gigante, né? Lá em Resende. E todos os carros agora estão pra produzir por lá. Agora, a caminhonete apenas que vem, né? Será que a gente consegue aí, talvez, uma promessa de a gente visitar a fábrica? Poxa, seria muito legal. Seria gostar demais. É uma cidade super moderna. Seria muito legal. Acho que a gente consegue, sim. Então, é uma promessa do Guga. Eu já tinha terminado que falar com o Tiago de visitar a fábrica. Acho que isso aí seria sensacional mostrar pras pessoas em casa. Isso. O esmero que tem os japoneses em fabricar carro. Isso. E ela foi feita agora, pra Copa, né? Em 2016, 2015 já tava saindo e tal. E é uma das fábricas mais modernas que o Brasil tem hoje. Então, vai ser muito legal. Mas a gente tem a nova Frontier, que a gente, quando você gravou em 2012, era um modelo antigo ainda, né? Eu acho que já tava, já tinha mudado pro motor de 190 cavalos, mas esse motor hoje é 190 também, mas é um motor mais moderno. Teve o downsizing, ele fica mais leve, diminuiu a cilindrada. E ele entrou com biturbo agora, então aumentou o torque, então é um motor bem melhor. Naquela época era cinco marchas, agora são sete. Quatro por quatro, a caminhonete é incrível. Agora fora o full LED, tem LED diurno, poxa, é incrível. Apple CarPlay, então tem toda a conexão, Waze, Spotify, Skype. É mesmo? Muito legal. A caminhonete tá muito... Quem tá dentro do carro não sabe que tá numa caminhonete. Não, incrível. O carro é demais, muita potência. Essa confiabilidade... Porque eu gosto de caminhonete, hein, cara? Pois é, e a confiabilidade da Nissan, ela é pau pra toda obra, o chassi é em duplo C, é o mais reforçado das caminhonetes. E agora com toda essa tecnologia ficou muito legal. Então, pode ser testar um carrinho desse? Demorou. Hoje? Agora. Duvido. É, já. Então, o desafio ele topou, agora é o seguinte, agora eu vou andar de Nissan Frontier. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo isso pode ser feito aqui também Você ajusta toda ela, inteirinha ela Ajuste do veículo, ajuste do vídeo Vamos lá, aqui a caminhonete vai te mostrar Aqui a parte de sensores, de ré e de frente Ela tem sensor na frente e atrás Se você estiver se aproximando ela vai te mostrar Você vê novamente, ela mostra a autonomia Velocidade média, a distância que você percorreu Olha isso 12.4 por litro Esse carro é incrível Fala quanto faz a minha Cinco É diesel, mas é um motor de 190 Biturbo Câmbio de sete marchas Então é um carro super moderno, leve Apesar de ser uma caminhonete dupla, grande Você vê o acabamento de couro, costura Ela tem banco aquecido Pode ar-condicionado dual zone Todas as informações Parte de descida, de rampa 4x2, 4x4, 4x4 reduzida Você liga ela até 120 por hora É um carro de luxo É um carro de luxo Falar o full LED e tudo Quanto custa um carro desse aqui? Ela está sempre Essa é a top, né? Essa é a top Ela está 169,900 É o preço dela Agora a gente tem várias condições legais E taxa zero E tabela FIP no usado Produtor rural compra com excelente desconto Bom, e agora é o seguinte Chegou a hora de brincar Valeu, Guga Vai com tudo Depois eu vou te dar as impressões verdadeiras Tá ligado, né? Vambora Vamos ver A primeira coisa que eu faço Quando eu pego um carro pra testar É o silêncio dentro do habitáculo Então o que eu fiz? Eu desliguei o som do carro O carro não tem um barulho Não tem um barulho Nós estamos numa Frontier 190 cavalos Um câmbio automático de 7 marchas Uma caminhonete a diesel E a primeira impressão é que fica Então de cara eu já amei o carro Então nós vamos dar um rolê pela cidade aí, ô Aguinaldo Mostrar um pouquinho do painel muito completo Você tem todo o controle na direção Tudo Inclusive a multimídia Que é praticamente um tablet Você comanda tudo aqui da direção Ou seja Segurança total ao dirigir O carro é magnífico Todo mundo sabe Eu tenho caminhonete A minha caminhonete também é automática De cara aqui percebi também que Mudança de marcha imperceptível Você escuta até, né Aguinaldo? Sentiu isso aí? Você sente pelo giro do motor, ó Caiu o giro Ou seja, mudou a marcha Mas fora isso Você não sente a mudança de marcha dessa missão Vamos aí, vamos dar um rolê Mostrar um pouquinho desse carro pra vocês Então, vamos vocês É isso aí galera, programa na moral, test drive da Nissan Frontier Nova, amei esse carro, combina comigo, a cor do meu programa, laranja na moral, e é o seguinte, é nesse belíssimo cenário aqui, da minha linda cidade, o centro histórico de Santos, que eu vou encerrando essa matéria, esse test drive de uma caminhonete irada, obrigado Guga, obrigado Thiago e obrigado Aguinaldo, até semana que vem se Deus quiser, ele há de querer, valeu, tchau. Tchau. Tchau.